E aí galera, beleza? Aqui que eu falo o Frosty e sejam bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje mais um vídeo aqui pra vocês, tá ligado? Então mano, já comecei com a partidinha aqui, o cara tá falando que os caras é bom né mano Então bora ver aí, bora ver se os caras é bom mesmo, tá ligado? Tô aqui mano, pra basicamente o que? Free Fire tá atualizando, a gente tá super aleg com essa notícia Porque vai mudar muita coisa, muita coisa vai em vão Nossa, finalizar logo ali Enfim, muita coisa vai sair do jogo, muita coisa vai ser nerfada E tá ligado né mano, nós nerds tá felizes pra caramba com isso Porque o jogo vai ficar lá, isso vai acabar Morri porque eu fui ver lá, boa eu sair do cara Isso vai acabar, tá ligado Tropa Então mano, como a atualização tá chegando, por que não eu tô trazendo pra vocês aqui O emulador que vocês vão tá podendo usar na nova atualização do jogo Que vai tá vindo aí daqui uns dias, tá faltando um pouquinho cara E ó, isso aqui vai acabar, CR7 Vai acabar, tá ligado? Então mano, aproveita o bagulho De certa forma o jogador ficou, tá ligado? Desanimado, tá totalmente diferente do que a gente tava acostumado antigamente Então é normal sim, jogadores desanimar Então o Free Fire conseguiu aí, tá fazendo algumas coisas, algumas mudanças Que vai tá ajudando a gente aí, ao jogo tá ficando divertido novamente, beleza? Então é isso, eu tô aqui testando pra vocês essa versão, tá? Lembrando que é versão Google Nossa, zero capa É versão Google também, tá? Então vocês vão tá podendo atualizar o jogo Mas também relaxa, que eu vou tá trazendo também o emulador Sem tá atualizado pra... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá O famoso CR7, mori pro CR7 Enfim, né mano Então a parte muito importante que eu tenho a dizer pra vocês é isso, cara É... Esse emulador você vai tá podendo atualizar o seu jogo Sem precisar tá baixando a versão atualizada, tá ligado? Quando o jogo lançar já vai tá... Dá pra vocês atualizar o jogo já vindo instalado Você só vai fazer atualizar, tá ligado? Mas... É... Por que eu não trazer essas versões pro canal? Porque eu não recomendo muito essas versões, tá? É... Eu tive que fazer vários testes nessa daqui Pra ver se tava funcionando de boa Não tava dando tela azul toda hora, né mano? Automaticamente qualquer coisa eu colocava pra dar tela azul Tem um cara embaixo, eu acho Tem, tem Tem Tá aqui Deixa eu usar o CR7 pra correr aqui atrás desse cara Olha ali, ó Olha ali, olha ali, olha ali, ó Não é analógico Nossa, vai e pega Dois capão, deitei Enfim, eu não sou muito bom de mastigar ganou, tropa Então, perdoa aí qualquer jogada errada Mano, como eu tava dizendo, né Basicamente, é... Essa versão aqui você vai tá baixando Pra podendo atualizar o jogo no dia que o Free Fire dá até aquela atualizada, tá ligado? Quando dá aquele tempo do Free Fire atualizar Aí você vai lá, atualiza o jogo Vai poder tá entrando no jogo depois de um tempo E também o melhor, né mano? Sem lag, ó o cara ali Os cara aí, nossa, os cara tá insano Os cara levou todo mundo no meu time, tá ligado? Então, eu quis trazer essa versão porque vai ajudar muita gente, tá ligado? Ó o CR7 Já tinha que, já tava esperando já Tirou o CR7 e tomou Já foi Enfim, né Morreu mais outro Caraca, o maluco segurou o dedo ali com precisão Tava com ódio do cara aqui Ai, meu barriga, duro Nossa, eu tô... Eu não sou bom de 12 no Smartgag não Botei 3 gelos pro cara ficar preso aqui Nossa senhora Tomou, hein? Vídeo aqui com essa partidinha insana Então, mano, já deixa o likezão no vídeo aí, tá ligado? Acho que é só que você já pediu aqui Então, deixa o likezão no vídeo aí, tá ligado? Se inscreve no canal se você é novo E, é claro, manda esse vídeo pro amigo seu aí Que joga no Smartgaga Tá precisando de atualização? Já sabe, chega aqui no canal Que tem tudo, beleza? É isso aí, merasão no vídeo Mas, enfim, né, mano Então, como eu tava dizendo, né Vou terminar a partidinha aqui E essa parte do vídeo agora Só a gente fazer o teste mesmo Deixei o teste logo pro início E depois a gente vai pra Nossa querida instalação, né E também eu quero explicar algumas coisas a vocês Mas, mano, não sai do vídeo, tá ligado? Porque tem muita informação que vocês acabam perdendo Se você quitar do vídeo Sem assistir completo E acaba que vocês ficam na dúvida Sem... Caracoles? Eu tô lagado Agora que eu percebi Muito lagado Enfim Então, tem muita coisa que vocês ficam na dúvida, mano Não tira pro carro disso, tá ligado? Deus, eu saio sede que eu não vou morrer pra granada, não Ó o maluco lá em cima Tomou Deixa eu salvar meu amigo aqui Então, mano Tem muita informação que vocês acabam perdendo por besteira, cara Que isso aí vocês pegassem o vídeo Que é... Tá tudo mastigado pra vocês, tá ligado? Nossa, cara Tudo mastigado Tudo de boa Se vocês pegarem e assistirem suave, beleza? Então, eu recomendo vocês assistirem o vídeo todo Ter calma Ter paciência pra fazer o tutorial Não precisar se afobar E é isso, mano Tá bem tranquilo O cara já tá lá embaixo Tá no meu gelo já Ó o homem O homem é o Usain Bolt Ave Maria O homem corre, hein? Eu não vou cair na sua De eu rushar de frente pra você Você me mata Nossa, salvou o cara ainda Boa, derrubei Boa, meu friend É isso aí Então só falta um roundzinho pra gente acabar aqui, né? Já vou explicar as coisas do emulador Mas ao longo do vídeo aí também eu vou estar falando sobre ele, beleza? Ao longo do vídeo eu posso estar explicando direitinho pra vocês Mas sobre coisas Lá no tutorial de instalação, né? Então Frosty, por que você tá trazendo essa versão você no Google? Porque eu já disse, mano Essa versão Ela tá boa E a gente pode estar atualizando o Free Fire com a maior Tá ligado? Maior segurança possível E se a gente precisar Tá baixando a versão modificada Já com o jogo atualizado Claro que quando o jogo atualizar Eu vou sim Trazer o jogo com a versão Instalada já atualizada Não precisando você atualizar, beleza? Então pode ficar tranquilo também nessa parte Se você é um cara que não consegue usar a Play Store E eu também dou essa ajudinha pra vocês Nossa, esse cara sumiu, tropa Que isso? Esse cara virou Buff Sumiu Caraclos, é sério Esse cara tá jogando Ó Tem um aqui Porque eu tô lagado mesmo Ó Recebi granada aqui Tô lagadão Toma aí, então Toma, bota o gelo avançado Avançado não Gelo agachado Ai, ai Ó bom, cara Tem um cara aqui embaixo Hora, boot Levou os boot Então é isso Tamo junto, é nóis E agora, galera Vamos pro tutorial de instalação aí Bem rápido Então prestem muita atenção Tem muita informação no vídeo, beleza? Tamo junto, é nóis Deixa o like Então galera, já tô aqui no meu desktop Pra gente começar o tutorial de instalação Tá aí, é claro, né mano Não se esquece de se inscrever no meu canal aí Como já disse Deixa o like no vídeo Tamo junto, é nóis, beleza? É isso aí Então vamos lá pro tutorial agora Que importante também, tá? Lembrando, galera Que o canal do modificador Do HTzinho Vai tá aí na descrição Pra vocês, tá? E aqui tá o emulador O instalador dele 400MB Cara, só 400MB Pouquinha coisa Pra vocês, tá ligado? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui E apertar em instalar, tá? A gente vai abrir o instalador dele 400MB Uma versão bem mais Vamos dizer Enxuta, né? Porque não tem As coisas instaladas E etc Mas tem toda a modificação Ainda por trás, tá? A gente vai vir mais informações Executar assim mesmo Vai dar um accept aqui Vai escolher o local de instalação Eu vou escolher no meu segundo disco Aqui Porque o meu disco local O principal tá cheio, né? Enfim, mas eu vou botar aqui, ó Smart Gaga Por que Smart Gaga? Porque eu vou tá criando Uma pasta nova, beleza? Pronto, ele vai apertar Instalar aqui Vocês vão lá Se inscreve no canal do HTzinho, tá? E é isso aí Se inscreveu E a instalação já tá sendo feita aí Pra vocês, tá? Então basicamente é isso Só vocês pegarem Fazer a instalação aí Só vocês esperarem Vai depender do computador Outra coisa que vocês vão fazer também, galera Depois de fazer a instalação Antes de fazer a instalação Do emulador Na verdade, tá? Vocês vão ver que em Rengedit Tá? Vai abrir o digitor de registro E vocês vão abrir essa pasta aqui, ó Rei, corrente, user, software E vai apagar essa pasta Smart Gaga Você vai tá apagando Toda a configuração de Smart Gaga E assim melhorando O seu desempenho nele, tá? Então pronto Já instalei o Smart Gaga aqui E agora o que eu vou fazer? Eu vou basicamente No local da instalação Vocês tão vendo aqui Que já tem um ícone Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar com o botão direito Vou vir em abrir local do arquivo, tá? Mas se aparecer isso aqui, galera O que acontece? Isso aqui é porque eu instalei Em um local Que não é no disco C Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar o local que eu instalei Então por isso que eu recomendo Vocês instalar no local O disco local C normal Ou então em qualquer outro lugar Do Super C que vocês saem Então galera Já localizei onde tá a instalação Então posso apagar aqui A instalação não O Smart Gaga Então todos os cliques aqui Vem em Project Titan Em Guinea E desço até Launcher, tá? Desço até Launcher E bota com o botão direito E enviar para Não, eu aperto errado Enviar para Área de trabalho Criou um atalho aqui O que a gente vai fazer? A gente dá dois cliques No atalho aqui Que fez, né? E ele vai tá aí abrindo O nosso querido emulador, tá? Vocês já tão vendo Que já tá tudo configurado aqui Lembrando que sempre mudem A sua resolução Para a mais baixa possível Que assim você vai tá Aumentando o seu FPS, tá? Mas enfim Agora o que a gente vai fazer? Vocês tão vendo aqui Que tem aqui a Play Store Nossa querida Play Store, né? Tem os settings aqui Que a gente pode tá fazendo Toda a configuração do Android, tá? A gente vai vir em apps aqui, ó Não tem praticamente nada Só tem só o que vai servir Para a gente baixar o Free Fire, tá? Tem aqui o root também Se vocês quiserem fazer em root no emulador E agora a gente vai vir aqui na Play Store, tá? A gente vai tá abrindo a Play Store aqui E a gente vai colocar aqui Pra se você quer criar Ou botar sua conta Eu vou botar minha conta aqui mesmo Eu vou botar minha conta aqui E já volto A galera já coloquei minha conta aqui, né? Ele já tá startando na minha conta aqui Do Google, né? Tá? Então pronto Já posso avançar aqui, né? Esse aqui vai dar uma travadinha, né? Pronto Deu uma travadinha Essa travadinha aqui Quer dizer que você já concluiu essa parte, tá? Se caso ficar tela preta O que a gente vai fazer? A gente vai apertar aqui Fechar a Play Store E abrir ela novamente, tá bom? Abrir a Play Store novamente Ela vai tá normal Se pedir pra fazer login novamente Vocês fazem o login novamente E ele já vai tá normalmente, tá? Por que isso acontece? Porque, galera A Play Store no SmartGag É muito bugada, cara É muito bugada mesmo Por isso que eu prefiro Emuladores com Sem o uso do Google Porque além de não bugar o emulador Além de não dar tela azul Não dá esses bugs aqui Que acontecem Então eu já deixo logo o vídeo Sem corte mesmo Pra mostrar pra vocês Que acontece esse bug E quando vocês instalarem Não acontece Se vocês instalarem Acontecer esse bug E vocês não entenderem Simplesmente o que acontece É que acabar criando Dúvidas, mano Que... Tá ligado? Que não tem nada a ver Tá ligado aí, ó Pode ficar tela branca também Vai fechando a Play Store, mano E abrindo Até funcionar Isso é quando aí, ó Funcionou agora Então eu já posso vir aqui Pesquisar Free Fire E tá fazendo o download dele Aqui em install, tá? Dá um accept aqui, né? E ele vai tá fazendo Toda a instalação Então como eu já disse Se bugar a Play Store Fecha a Play Store Abre a Play Store Fecha a Play Store Abre a Play Store Que uma hora Vai ser feito o download, tá? E agora a gente vai ter que esperar Que o download, né? Do Free Fire ser feito E quando o jogo Tiver atualizado, galera O jogo tiver Pra vocês atualizar Se vocês virem aqui E apertar em atualizar, tá? Então vocês também Podem tá fazendo isso aqui de boa, tá bom? Então é isso Tamo junto e nós vamos Esperar baixar aqui Pronto, galera O Free Fire já foi instalado, mano Então e agora, Frost? O que eu faço, tá? Lembrando que se tiver, mano Um erro de o jogo não instalar E aparecer uma mensagem de eu É só vocês pegarem e instalar novamente, tá? Isso acontece sempre Então eu já posso fechar A Play Store aqui E o jogo já vai tá aqui Pra eu abrir, tá? Então pronto Só pegar e abrir o jogo normalmente aí Sem nenhum problema, tá? Então pronto Lembrando que vai vir tudo Apagado Paco de expansão Tudo Então eu recomendo vocês Não baixar pacote expansão Se você tiver um PC muito fraco, tá? Então, mano Segue essa dica aí Se você tiver 2GB de RAM Pra baixo, no caso Não baixe pacote de skin Porque laga demais Baixe pelo menos uma roupa Que você use Eu sei lá, mano E usem sempre no suave A 30FPS Ou então testem os 60 Se você tem 4GB a mais Vocês podem testar aí Com o pacote Porque, mano Essa autorização do Free Fire Essa autorização da Kia A antiga Já tava bugada Tipo Muita coisa Então Essa nova vai vir muito mais coisa Pra vocês baixarem Então é claro que vai sim Lagar, mano É a mesma coisa de usar textura Se você usa textura Se você coloca muita textura no jogo O jogo fica lagado Porque tem muita textura, cara Muita textura mesmo Deu pra entender? É isso aí Basicamente é isso Então pronto Dá ok aqui E entra na conta de vocês Vou entrar na minha conta do VK mesmo Que não tem verificação, né? Pra ser mais rápido aqui E ser mais Como se eu tivesse entrando no emulador Pra primeira vez Pra configurar a Rude, etc Pra mostrar pra vocês Verdadeiramente Pra vocês dar entendida, beleza? Então tá Logo na minha conta aqui Galera, o que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui pra logar no jogo, né? Então pronto É isso Basicamente é isso Vocês vão baixar o jogo pela Play Store Vocês estão vendo que tá funcionando Então por isso que eu trouxe essa versão aqui Com a Play Store Nunca trago Mas eu trouxe por quê? Porque eu tô conseguindo jogar Sem dar tela azul Sem dar nenhum bug Então vou recomendar Vou sem fazer E tá aí, mano Pra vocês, beleza? Então pronto Agora eu venho aqui nas configurações Fazer aquelas coisas de sempre, né? Que é vir aqui em Graphics E deixar o jogo, ó Deu travada Beleza Voltou Bota no Smooth Bota no alto FPS aqui Dou um ok, tá? Então Esse é o problema da Play Store, cara O jogo dá uma eslagada muito drástica Então O que eu posso fazer pra melhorar isso? Simplesmente Se reiniciar o jogo de vocês aqui, ó Vai voltar ao normal, tá? Isso acontece na primeira vez que você entra Mano, infelizmente A versão Google Tem sim seus contras Mas tem também seus prós, né, mano? Vamos dizer a verdade Porque tem gente aí, mano Que é escrito no meu canal Que simplesmente perguntou Mano, o que que eu faço? Eu não tô conseguindo entrar na minha conta do Google Então agora vocês vão poder Tá entrando aí de boa E tá autorizando o Free Fire Sempre quando puder, beleza? Então pronto Eu tô entrando aqui novamente Aconteceu, aconteceu, mano É normal Infelizmente Esse bug de De dar essas eslagadas Acontece E infelizmente Isso acontece comigo Me conta alguma Então o jogo vai dar umas carregadas Aí vai dar umas travadinhas Claro Claro, sempre dando pausa Em todos os pacotes de dados Tá? Mas é claro que pra jogar pra vocês Eu vou baixar uma roupinha E vou botar na minha conta E vou mover meu HUD Pra eu estar testando o HUD Normal, tá? Tipo assim O HUD Todo modificado Pra ver se o emulador Vai se sair bem Com o HUD modificado, né? Não sei ainda se vai Tá funcionando de boa Eu não vou nem configurar Isso aqui Porque depois eu vou configurar Tá? No HUD Vocês não colocam o HUD Vocês aí Vocês podem modificar O que vocês quiserem No HUD de boas aí, tá? Só vocês pegarem aqui Modificar o que vocês querem No HUD Teclado daqui Deixar essa Normal mode Deixar essas duas teclas ativadas E configurar do jeito que vocês quiserem E mover E adicionar tecla Tudo que vocês quiserem, tá? Então basicamente É isso Dá o F11 aí Pra vocês jogarem Tela cheia E pronto O emulador já está pronto Pra vocês dar muita bala, beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais um vídeo Zão top Insano pra vocês aqui Tá ligado? O Free Fire está atualizando Então por que não? A gente também está atualizando Os métodos de um vídeo aí Porque muita gente estava pedindo Em vários e vários vídeos antigos Do meu, cara E muita gente não acaba Não entendendo isso Então eu estou trazendo Esse método atualizado, beleza? Mas então é isso mano Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa o likezão insano aí E é claro Eu estou sempre aqui Pra ajudar todo mundo Então se eu ajudo vocês mano Por favor Deixa o like Se inscreve no canal Já falei mais de mil vezes Mas é pra vocês entenderem Que isso ajuda muito No engajamento do vídeo Eu estou precisando Nesse engajamento, beleza? Mas então é isso Tamo junto é nóis Valeu e... Tchau